Olá, seja bem-vindo a mais um Por Dentro do TJ. Hoje o assunto é tecnologia. Tecnologia é essa que está bem presente nas nossas vidas. Basta olhar para os smartphones que nos acompanham todos os dias. E nas instituições, como aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas, não poderia ser diferente. A tecnologia está bem presente. E para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado, o José Batista, que é quem está à frente aqui da Diretoria de Tecnologia da Informação aqui do Tribunal. Tudo bom, Batista? Tudo bem. Me traça aí, então, um panorama de como é que está hoje aqui a questão da tecnologia no Tribunal de Justiça. Eu soube que tem aí uma grande novidade, que é o sistema de agendamento de videoconferências. Hoje é uma referência? O sistema de agendamento de videoconferência e o sistema de videoconferência em si, do Tribunal de Justiça de Alagoas, hoje é um grande case para o judiciário brasileiro. Já visto que várias visitas já foram feitas de outros estados, termos de cooperação para a sessão do sistema. Hoje já temos mais de 10 mil audiências realizadas nesse sistema, todas com réu preso, então, entre o sistema prisional do estado ou fora do estado e as varas, sobretudo, as varas criminais do estado de Alagoas. Um grande avanço aí também. Caminhando junto com isso aí, foi atualizado todo o parque tecnológico do tribunal em todo o estado? Isso. Alguns investimentos foram feitos nos últimos meses na gestão do desembargador Tutiméis. Uma delas tendo em vista a videoconferência. Então, esse investimento que foi feito recentemente na videoconferência vai ampliar a quantidade de salas. Nós vamos ter salas mais bem equipadas em todo o Poder Judiciário. Vamos poder expandir também a quantidade de gravações simultâneas. Então, a realização vai triplicar a realização de audiências. A possibilidade vai ser muito maior. Inclusive, podemos incluir as delegacias nesse hall, bem como as comunicações entre os advogados e os magistrados. Tem uma questão também relacionada aí à distribuição de processos. Existe aí uma novidade também nessa questão? Na última semana, foi aprovada a resolução sobre a distribuição automática de segundo grau. Há cerca de dois anos, isso já vinha acontecendo nos processos de primeiro grau. E agora, a novidade que está sendo implementada é também no âmbito do segundo grau, que vai dar muita agilidade ao judicionado que atua no segundo grau. Batista, o papel praticamente está extinto aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas. Perfeito. Hoje, o Tribunal de Justiça é um dos quatro maiores tribunais em termos de quantitativo de digitalização, em processos em trâmite digitalizado. Nós temos hoje 99,3% de todo o acervo tramitando e-mail digital. Desde 2014, nenhum processo entra mais no Tribunal de Justiça em e-mail físico. E para digitalizar esses cerca de 4 mil processos ainda pendentes de digitalização, foi contratada uma empresa que vai fazer a digitalização desse acervo. E tem mais uma coisa também que vem trazer mais modernidade, mais tecnologia, que é a aquisição de Wi-Fi aqui para o Tribunal de Justiça. Explica para a gente o que é isso, de que forma isso funciona, para quem está assistindo a gente. É uma demanda, tanto de magistrado como de servidores e, principalmente, das partes e advogados, daqueles que atuam com o processo digital. Uma vez que o processo digital não está fisicamente presente ali, e a internet faz o papel fundamental de dar acesso à justiça nesse momento. Então, essa aquisição do tribunal por rádios Wi-Fi, por toda essa infraestrutura que oferece o máximo de segurança, ela será presente no Tribunal de Justiça, em todos os prédios do Tribunal de Justiça, fora da capital e nas principais unidades judiciais do interior e da capital. O importante é a gente salientar que o tribunal hoje está na vanguarda da tecnologia, se destacando como um dos pioneiros em vários aspectos e sendo uma referência para outros tribunais. Positivo, é isso aí. Hoje estamos aqui nessa sala. Que sala é essa aqui, Batista? Essa é a sala de desenvolvimento. É aqui que são construídos e mantidos os sistemas computacionais do tribunal, sobretudo aqueles da área administrativa e alguns da atividade fim. Hoje o tribunal também adquiriu mil computadores e dois mil monitores para que seja renovada o parque tecnológico em prol dos servidores do tribunal. Claro, o processo digital cada vez mais avançado necessita de uma retaguarda bem equipada. Isso o tribunal tem oferecido aos servidores e magistrados para que seja prestado um serviço cada vez melhor ao cidadão. Batista, muito obrigado pela entrevista e a gente fica por aqui. A gente se encontra no próximo Por Dentro do TJ. Até lá!